Rapaziada, chegamos aqui ao Jogando Videogame Normalmente Como Pessoas Comum 52, isso mesmo, já estamos aqui há 52 meses e esse quadro é um resumão do canal, das atividades do canal do colecionador, os novos itens, as conquistas desse mês, o que que deu bom, o que que deu ruim, os eventos que a gente foi, quantos jogos a gente jogou, quantos a gente salvou, os lugares que a gente foi, então se você perdeu os 75 vídeos que eu postei esse mês, pego o resumo aqui no canal, e como sempre, mostrando a coleção, todos os meses eu faço isso, só que dessa vez, de um mês para o outro, a coleção, o quarto está numa bagunça aqui só, e emoções fortes podemos sentir, a mesa está ali, a mesa de gravações, foi um mês de muita conquista, um mês de muita vitória, foi um mês que graças a Deus, em nome de Jesus, deu muito certo, porém, ao mesmo tempo que deu certo, deu ruim pai, por quê? Porque muita gente, eu percebi uma coisa, eu mudei o estilo de vídeo aqui do canal, não sei se vocês perceberam, eu estou fazendo um vídeo mais dinâmico, mais vlog, falando com pouca edição, eu acho que foram poucos vídeos editados, o vídeo que eu mais editei com bastante carinho esse mês, foi esse aqui, eu quero mandar um abraço para o Victor mais uma vez aqui, foi ele que me presenteou com esse Genesis aqui, esse é o Sega Genesis Flashback, esse aqui é um console que a galera está falando que é clone, mas ele é oficial da Sega, ele é oficial da AT Games, e a AT Games foi licenciada pela Sega, então ele é oficial da Sega, receba, e tem 85 jogos na memória, fiz uma live dele aqui no canal mostrando, gostei demais da praticidade dele, ele roda Mortal Kombat Revelations, que é um jogo que nem os Everdrives mais caros que existem, que é o Mega Everdrive Pro e o Mega SD, não conseguem rodar MK Revelations, né, e foi muito louco, né, esse mês a gente começou com o Mega SD, um dos Everdrives, o segundo Everdrive mais poderoso do Mega Drive, consegui, favela venceu, e deu muito ruim para mim conseguir esse cartucho, né, porque teve toda aquela história que eu comprei, veio zoado, e era problema de atualização, atualização, e o vendedor mandou o manual todo amassado, e eu devolvi porque o manual estava amassado, e aí, e também por causa da atualização, depois eu comprei esse aqui, é o segundo Mega SD que eu tenho, que eu compro, e aí ele também estava ruim, mas eu atualizei, ele ficou bom, aí eu aprendi a mexer nele, aí eu tinha pagado mais caro, porque o vendedor me mandou ele incompleto, e o vendedor ele me reembolsou uma parte do valor, e aí ficou bom para ambas as partes, Celso Russomano para Patrulha do Consumidor, e eu também, rapaz, toda vez que começa a passar, o carro do ovo começa a vender, rapaz, mas outro carro do ovo, mas não para, e o Victor também não mandou só esse console, tá, ele mandou para mim as pilhas oficiais do Sonic, né, feitas pela Eugene, né, para quem não sabe, tem essas pilhas no mercado, elas não são muito caras não, tá gente, é uma pilha padrão, não sei se a qualidade delas é boa, não estou indicando ninguém para comprar, mas ela é do Sonic, e quem é fã do Sonic e tem problema, talvez não vai conseguir abrir essa embalagem de pilha não, eu estou pensando seriamente se eu preciso abrir ela ou não, né, e ele me mandou o menor Mega Drive do mundo também, esse aqui eu estou na dúvida, esse é a pilha, a pilha é quase com certeza que eu vou abrir, esse aqui, mano, eu estou na dúvida violenta, esse aqui é um Mega Drive Mini, tem seis joguinhos, é foda, mano, você acha que compensa, mano, né, pelos inscritos, pelos inscritos, será que compensa gravar vídeo, né, para jogar os jogos, a meia dúzia de jogo que está aqui, essa meia dúzia de jogo que está aqui, ela está aqui dentro, e ela também está aqui dentro, então a ideia mesmo é só para gravar o vídeo e tal, tem uns seis modelos desse aqui, eu vou pesquisar, teve uma galera perguntando se eu ia colecionar esses aqui, cara, no momento, eu coleciono há mais de 20 anos, cara, eu tenho acessórios aqui, ó, de Mega Drive, que esses acessórios que são esses, colecionador, são acessórios que eu não acho mais na praça, tá ligado, esses acessórios aqui eu não vou conseguir achar, mano, ah, eu vou ali, eu compro, ah, eu vou abrir no Mercado Livre agora, eu vou comprar, eu não vou conseguir encontrar isso aqui para comprar, tá ligado, então, tipo, colecionar coisas modernas de Mega Drive não é prioridade, como assim, colecionador, não é prioridade, mas você não é o colecionador? Bom, eu sou o colecionador, eu não sou rico, entendeu? Então, tipo assim, entre comprar um acessório de Mega Drive que custa cem reais, que eu não vou achar outro, o outro que vai aparecer vai ser daqui a cinco anos e vai custar duzentos, trezentos e gastar cem reais em um videogamezinho desse, que foi fabricado agora, recentemente, tem bastante na praça, dou preferência em comprar alguma coisa antiga, não é minha prioridade nesse momento, talvez mais pra frente, quando ele fica mais raro, mais caro e eu precisar gastar mais dinheiro pra ter ele, aí talvez eu compre ele. Você não entendeu nada, também não expliquei direito, né? Colecionador, mas por que o quarto tá todo bagunçado, mano? É aquilo que eu falo, quando a gente tem muito videogame, o pessoal acha que a gente, é, mano, quando você assiste o vídeo do canal e tá tudo assim, é uma maravilha, mas quando você assiste e tá tudo assim, coisa ali, coisa aqui, coisa lá. Aquele cantinho que eu falei que eu já tinha arrumado, ó, já tá começando, eu tô sentindo, né? Eu perdi o cabo do nômade, o negócio de, a fonte do nômade. Eita, cuzão, mano! Os cupim, pai! Os cupim, mano! Olha, olha! Meu Deus! Ó, eu tô vendo isso aqui agora com vocês, mano! Meu Deus! Mano, misericórdia, velho! Mano, põe cupim no comentário, mano! Mano, põe cupim no comentário, olha! Olha! Meu Deus, mano! Ó! Aqui não tem nada! Pode ver que não tem nada, ó! Mas olha, olha, olha só! Tô vendo isso agora, gente! Entrou tudo dentro do brinquedo, mano! Olha aqui! Meu Deus do céu, mano! Ó! Ó! Olha isso! Ó! 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 Meu Deus, mano! Ó! Ó! Olha! Olha a sujeira! Mano, os cupim tão destruindo tudo minha coleção, mano! Ó! Meu Deus do céu! Tem até umas telhinhas de aranha, mano! Caralhas, mano! É foda, velho! Confia, mano! Um abraço pro Alex Mamed aí, ó! Ele que me deu esse boné aqui! Eu adoro esse boné! Eu gosto de usar ele sempre! E... Bom, essas foram as aquisições do mês, tá? Eu sei que tinha outras, mas as outras acho que eu já mostrei no mês passado, né? Acho que eu mostrei no mês passado. Se não for, lutem! Né? E... Agora eu vou mostrar pra vocês... Porra, não era pra isso ter acontecido, hein, mano? Tá foda os cupim, gente, mano! Mano, me ajuda nós aí, pai! Nós vai ter que desenrolar o cupim aí, mano! E detalhe, né? Eu... O Mega SD eu passei muita... Muita raiva, né? E a sala, mano, ela não tá diferente da bagunça. Por quê? Ontem os meninos estavam aqui em casa, foi mó zona, pai! Mó zoeira! Um abraço pro Tiago, pro Pinguim aí, ó! E o Calu, meu irmão, também! O Calu participou das lives esse mês, né? Cadeira também, né? A cadeira tava comigo no meu último normalmente de 51, né? Eu vou deixar o vídeo do normalmente 51 na descrição. Eu deixei aqui, ó! Mano, não repara na bagunça, não! Ou repara mesmo, né? Esse aqui é o tripé do mês passado que quebrou, né? Não sei o que ele tá fazendo aí, acho que devido à bagunça. Esse aqui tá o outro tripé meu, que tá na gambiarra, né, mano? A gente vai ter que desenrolar um tripé esse mês novo aqui, mano, porque esse aqui tá no desespero do puro ódio, né? A coleção, né? Aqui não tem cupim, né? Mas tem uma coisa nova que tá me atacando, mas eu vou deixar pro outro dia pra não estender muito esse aqui, mano. E aí tá ali a nossa mesa ali, a nossa cadeira tão macia, tão preparada, tão soldada. Ah, que demais, né, cadeira? Hoje tem, hein? Hoje, hoje você não me escapa, hein, cadeira. Hoje? Ah, que demais, mano. Bom, e aí tá o meguinha que o mano me deu ali, tá? Sobre os pulos, eu pulei 43 mil pulos de corda, né? Eu... se eu não me engano... Ah, eu não lembro, eu comecei com 32. Ah, não sei... Ah, não lembro, foi 37 ou 32. Esse mês eu pulei pouco corda, eu não pulei muito, né? E o meguinha aqui, ó, eu tô usando aqui pra streamar o Super Console X e o Mega Drive Genesis aqui, né? Que é o que o Victor me deu, né? E curti demais a interface e tudo mais. Foi um mês de lançamento, a SEGA lançou aí o Sonic, né? Anunciou o novo Sonic, a Nintendo anunciou o novo Mario, teve MK1. Foi um mês que o canal do Colecionador teve... Eita, peste, deixa eu ver se eu consigo aqui... Ô, rapaz, ó, aqui, fica aqui bonitinho. Esse mês teve um... Deixa eu ver se... Ih, agora não fica aqui não, mano. Fica aqui, tripé. Tripé da peste. Confia, rapaz. Faz o UMA. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, aqui é meio assim, ó. Ah, eu queria mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, mostrar aqui do canal, ó. Esse mês de junho foi o melhor mês de todos os tempos aqui do canal. Estamos aqui com 38.260. A gente ganhou 837 inscritos. 26 mil horas de tempo de... De exibição, né? E 310 mil. Agradeço demais a todas as pessoas que me ajudaram a bater essa meta, mano. É, mano, é o mês que o canal mais teve visualização na vida. Ah, Colecionador, 300 mil nem é tanto assim. Cara, pra um canal que fala de Mega Drive, bater 300 mil visualização... Tá dentro de quem? Tá dentro de mim, né, pai? E aí, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, nos Gênesis do Vitor aqui, enquanto eu vou falando. Cadê essa? Tá aqui toda... Né? Cara, eu achei muito foda esse Gênesis dele aqui, mano. Eu coloquei alguns joguinhos no SD. Cadê os jogos? Não foi não? Deixa eu tirar aqui. Aqui, aqui, ó. Vamos ligar ele aqui. Eu não fiz review dele, mano. Mas ficou muito top, mano. Cara, eu agradeço demais. Uma coisa que eu ia falar pra vocês era a do Deu Ruim. Porque esse mês eu gravei vários vlogs e eu percebi uma coisa, cara. É, a gente... A gente vai gravando vídeo e a galera gosta mais de trevas na internet. Né, cadeira? Aqui, ó. A cadeira tá bonita. A galera gosta mais de trevas, gosta mais de bagunça, de tumulto, de Deu Ruim, Prejuízo. Todos os vídeos que mais tiveram visualização no meu canal foi Deu Ruim, é... Deu Ruim, Golpe, Prejuízo. Foram os vídeos que ficaram top. Foram os vídeos que tiveram mais visualização no meu canal. Né? E só pra você ter ideia, eu vou mostrar pra vocês na prática. Os últimos 10, mano. Ah, colecionador, mas isso é um clickbait. É, mas é o que tá... É o que tá caminhando pro canal. Você põe um vídeo lá, controle de Mega Drive, ninguém assiste. Aí você põe lá, Deu Ruim no controle de Mega Drive. Será que funciona? Pronto, todo mundo clica pra saber. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo, mas é o que tá rendendo, né, mano? Então, tipo, por hora eu vou investir um pouquinho nisso aí. Né? É... Não que eu queira, não que... Que eu goste, mas... É... É o que tá sustentando o canal, né? Cadê aqui a versão do Sonic 2? Será que é essa? É essa aqui, ó. Essa daqui é uma versão que a SEGA lançou esse mês em homenagem ao Sonic Origins. Que a SEGA lançou esse mês. E aí, o que que aconteceu? Né? A... A SEGA lançou... É... Uma versão que dá pra você jogar com a M. E eu falei, pô, essa versão já saiu com a Mega Drive há 10 anos, pai. Os hacks ali, ó. Confia, mano. Ó lá. M em Sonic 2, mano. Muito lindo. E olha só. O vídeo... Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Os vídeos que deram ruim, ó. Deu ruim. Vendedor ficou brabo. Deu... Cinco... Quase sete... Seis mil visualizações. É... É... Cuidado. Comunidade em choque comigo. Mega SD deu ruim. Mega SD com defeito. Desistir do full set do Wii U. Aqui, ó. Cuidado. Eles querem instruir a minha coleção. É... Preços caindo. A bolha estourou. É... Deu ruim. Tomei um golpe no Mercado Livre. Prejuízo Gamer. Sabe? E... PS2 Golpe. Então, tipo, se você for levar todos esses títulos aí, todos eles têm um tema negativo. E todos esses dez ruins, foi os dez vídeos que deu bom pra mim. Que foi os vídeos que teve mais visualização. O canal teve mais número de inscritos. Né? A receita a gente não conseguiu. É... É... Bateu uma receita boa. Mas... Né? Ficou na média. E... A receita, não digo nem dos vídeos. Porque a receita agora do canal, ela tá mais voltada pelo... Pelo superchat. Pelo superpics. Então, isso tá ajudando demais. Obrigado a todos os borrachas que estão fortalecendo aí o canal. Dando essa força. Lá na Twitch também, a gente... É... A gente teve essa queda de número de inscritos novos lá na Twitch TV. De seguidores. Mas, na Twitch, a gente teve os inscritos Prime que subiu. A gente... Um canal que tem... Vai fazer mil e quinhentas visualizações. Mil e quinhentos seguidores na Twitch. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição pra você seguir a gente na Twitch. Cara, a gente tem quase cem inscritos Prime. Mano, Deus abençoe, mano. Deu certo. Esse mês deu certo. Conecionador, como é que você tá? Eu tô quase há 150 dias produzindo vídeo todos os dias. Eu tô exausto. Eu tô cansado. Qual que é a minha rotina? Ó. Eu tô gravando aqui, ó. São 3h48. Maravilha. Vocês vão assistir esse vídeo às 7h da noite. Agora, exatamente agora, deve ser o quê? Deve ser umas 7h14 agora. 7h16, mais ou menos. É, caramba. E é o seguinte. Mano. Acabou esse vídeo? Começa a live. Agora é 3h50. Cara, eu vou editar, programar tudo, postar tudo. Vou dormir uma meia horinha. E depois, mano, vamos arrepiar até uma hora da manhã na última live desse mês, velho. E eu só queria mostrar pra vocês essa versão, né? Que o quadro é jogando normalmente. Né? Ah, e travou. É nada. Ah, ele travou, ó. Ó, que da hora. Ah, esse console também tem a opção de retroceder. Eu acho muito top esse botão de retroceder, mano. Só que acho que retrocedeu no erro. Ó, que zica. Caramba, mano. Retrocedeu no erro. Mas, ó, só colocar aqui. Ah, no meu nome não precisa nem desligar, porque ele também volta pelo controle. O reset, ele faz você voltar ao videogame. Você não precisa ir lá no videogame. Eu achei muito foda, muito sensacional, mano. Deixa eu ver aqui. Aqui nós voltamos, ó. Em lugar de a gente voltar tudo, a gente pode vir aqui, ó. Aqui, ó. Ai, caramba. Eu coloquei o 3, mano. O 3 eu não tinha testado. Mas é até bom que já fica nível de curiosidade. Porque a SEGA tá vendendo isso agora. Ó. Sonic, Andy, Knuckles, mano. E M-Rose, mano. Já era, pai. Tá aí, mano. O que a SEGA tá vendendo pra Mega Drive já saiu há 10 anos atrás. As versões hacks, mano. Então, ó. M-Tails. A M-Tails. Knuckles. E a M. Nada de Sonic. Nada de Sonic. Poderiam ter deixado também, né? Olha ela correndo. Que da hora. Que bonitinha. Ela com o martelinho na mão. O ruim que ela não bate. Ela não vira bolinha igual o Sonic. Ela não pula duas vezes. Ela não vira bolinha. Tem um outro negócio aqui, ó. Que você põe pra baixo, ó. Ela desce rodando. Em outras versões... Ó, viu? Mano. É muito tenso, velho. Não, é bonitinho. É bonitinho. Vamos falar a verdade. Esse daí eu gostei. Né? É uma versão que pouca gente não joga. Né? É uma versão hack. Mas saiu a versão oficial. Né? E a experiência é quase a mesma. A diferença é que a versão moderna tem mais coisas melhoradas. A tela widescreen. Mas vale muito a pena. Né? Canal do colecionador. Atingindo aí, ó. Os 38 mil inscritos esse mês. Teve São João aqui na comunidade. Eu e a cadeira dançamos. Né, cadeira? A cadeira é tão macia, tão preparada, tão feliz com a cadeira, gente. Que demais, mano. Que demais. E... É isso. Ah, também a gente colocou o sistema de super pics, né? Do canal. Agora quando a galera manda um super pics, né? É... O negócio lê a mensagem na tela. Ficou muito da hora. E é isso, gente. Só tenho a agradecer demais a toda a galera que tá ajudando o canal. Deu muito ruim. Mas no finalzinho nós vencemos. E se você assistiu esse vídeo até o final, mano. Mas até o final não esquece de deixar a palavra vitória. Porque a gente venceu, mano. Mano, com muito esforço. A gente conseguiu passar mais um mês. E passamos um mês aqui, ó. Firme e forte. Né? Em nome de Jesus. Amém? Põe vitória no comentário. Últimos vídeos, cards na tela. Mas se você esperar esse vídeo acabar, você já vai direto pra minha live. Então vem pra live. Que vai ser só resenha, pai. Põe no comentário. Final! Final!